O novo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, participa pela primeira vez da sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e STF, ministro Ayres Brito, saudou o Corregedor do CNJ que participou da primeira sessão no Conselho. O Corregedor retribuiu os cumprimentos. Presidente, eu quero, neste momento, agradecer as generosas palavras de V. Exª e dizer, como disse, por ocasião da posse, que recebeu o cargo como uma verdadeira missão. Missão que vou procurar desempenhar com muita humildade, com muita descrição, procurando cada vez mais valorizar o poder judiciário do nosso país. Muito obrigado a V. Exª e aos meus eminentes pares, com quem eu espero trabalhar com a mais perfeita harmonia, com a ordem dos advogados e com o Ministério Público. Entre os assuntos na pauta de votação está um processo que envolve procedimento de controle administrativo. Uma escrivã de paz, concursada desde 2000, pretende obter a autorização para assumir em definitivo o cargo que exerce interinamente desde 2009, na cidade de Saco dos Limões, em Santa Catarina. De acordo com os autos, ela foi impedida de assumir como titular, pois a vaga continuou ocupada por outra escrivã de paz que resolveu suspender o pedido de aposentadoria compulsória. A autora do processo pede ao CNJ que seja dado a ela a liberdade para que possa escolher onde quer tomar posse em definitivo. Os conselheiros entenderam que ela deve permanecer no cargo onde está interinamente até que surja uma vaga que lhe interesse. O relator do caso é o conselheiro Vaz e Werner.